E aí, galera? Eu sou o Kleber, do Criador do Capê, e hoje eu venho mostrar pra vocês por que eu montei o casal 3. Esse pedido, vários amigos criadores têm feito pra mim, como eu monto os meus casais, baseado em que eu monto os meus casais. Hoje eu vou mostrar um dos casais, um casal muito importante aqui no plantel, que tem uma característica que eu adoro, mas que a maioria dos criadores de periquito não gosta. Então, vamos mostrar pra vocês hoje como e por que eu montei o casal 3. Tá certo? Antes de começar o vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e vamos ao vídeo. Na realidade, essa pergunta, ela engloba uma série de alternativas na hora de se montar um casal. Primeiro, você pode montar um casal baseado no fenótipo das aves. Uma ave complementa a outra. Ou você pode montar um casal buscando trabalhar uma característica específica que está presente nas duas aves e que você quer aumentar o número de aves com essa característica dentro do seu plantel. Neste caso, é o que aconteceu com o casal 3. Outra coisa importante, normalmente quando você fixa uma característica, essa característica, geralmente, você tem que trabalhar ela dentro de uma família. Ou seja, aves que tem algum grau de parentesco para que essa característica, ela seja fixada de forma correta. Eu ainda vou comentar com vocês como se mostra e como se faz uma família dentro de um plantel. Então, neste caso, eu também estou trabalhando duas aves que são parentes, que têm um grau de parentesco muito próximo e que têm características muito semelhantes entre elas. Aqui nós temos um pedigree. Do lado esquerdo para o direito, nós temos dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis triavô e trinta e dois tataravô. Baseado neste pedigree, é que eu monto os meus casais. Se prestarem atenção, esse casal que está indicado na seta vermelha, ele aparece três vezes no pedigree. E por que ele aparece três vezes no pedigree? Porque eu utilizei duas filhas dele nos acasalamentos. Uma que está circulada em vermelho e a outra que está circulada em verde. Este casal está apresentado para vocês aqui na foto. Se você parar para pensar, não são aves de outro mundo. São aves normais, aves de mediana para baixo. Agora eu vou apresentar para vocês a filha deste casal, que aparece duas vezes no pedigree e que eu gosto muito dela. É uma fêmea muito bem estruturada, de ombros largos, pequena, mas que tem um ótimo direcionamento de cabeça. Essa característica de ombros largos, associado à falta de pescoço e um ótimo direcionamento de cabeça, é uma característica importante que eu queria manter no meu plantel. Agora eu vou apresentar para vocês a outra irmã inteira dela, que eu utilizei bastante aqui no plantel. Notem que é uma ave muito fraca. É uma ave que não teria justificativa para eu utilizá-la. No entanto, é uma ave que eu precisaria dela para montar as famílias e, ao mesmo tempo, ela me deu uma resposta muito boa em termos de acasalamento, ou seja, filhos de ótima qualidade. Agora, por que todo esse trabalho? Por causa exatamente desta fêmea aí. Ela aparece quatro vezes neste pedigree. Nossa, Clévia, mas não é muito. É muito? E a fêmea não é essas coisas todas. Vocês podem ver que é exatamente uma fêmea normal, a ML 071-4013. Mas olha os irmãos dessa fêmea. Olha a qualidade, a estrutura de ombro desses animais. Prestem atenção nas irmãs e no macho verde claro, que é o meu logo. E agora, prestem atenção no pai dela, esse celeste, junto com os seis filhos que ele me deu. Então, baseado nisso, eu resolvi fechar a família em volta da única fêmea que ainda me sobrou, que é a ML 071-04013. Agora que eu já expliquei o porquê de montar o casal, vamos às características que as duas aves que fazem parte desse casal apresentam. Características muito semelhantes entre as duas, e eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Então, prestem atenção nesse macho. É um macho face dourada, cinza. Esse macho, ele não é grande, ele é um macho pequeno, mas tem um ótimo direcionamento de cabeça, tá? Ele tem ombros muito largos, tá? A junção ombro-pescoço é muito bem feita, ele não marca pescoço, e ele se posiciona muito bem no puleiro. Sabe? Faz o trapézio exatamente como mostra no manual de julgamento, ela é harmônica, ela tem a máscara baixa, e falta um pouco de pena ao lado do bico. Agora, agora notem como o macho e a fêmea são muito parecidos. Isso é exatamente a característica que eu busquei e pretendo selecionar. Ela vem daquela primeira fêmea verde-cinza, tá? A MF 071-58-15. É uma fêmea muito interessante, ela aparece duas vezes, e ela vem exatamente de uns acasalamentos, buscando esta característica. Aves não muito grandes, de máscara baixa, ombro largo, tá certo? E que posiciona muito bem no puleiro. Agora, visualizem as aves uma ao lado da outra. Qual a principal característica que essas duas aves têm, além de harmonia? Elas têm ombros largos. Essa é uma característica muito importante e que vocês verão nos filhos, nascidos no final de março e no final de maio. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gostou? Os filhotes estão bem bonitos Com uma característica Muito importante Característica fixada Todos muito parecidos Isto é Muito importante quando Se monta um casal dentro de uma família Essa estrutura De família é muito Importante dentro de um plantel Gostou, galera? Dê um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí Obrigado.